Você tava certa. A Silvia tá se posicionando contra mim. Ela deixou isso no ar. Do que que você tem que tratar? Há um tempão que você não vai na empresa? Não cuida das coisas da Cadore? Agora você passa os dias e as noites fora de casa? Tratando de quê, hein, Raul? É você ver como você tá ausente dos meus problemas da minha vida. É. Tô começando a achar que o Ramiro talvez tenha razão. O que é que você acha disso? Eu disse a você que ela ia se unir ao Ramiro. Quem tá articulando tudo isso é o Murilo. Entendo como é que você não tinha percebido isso antes, né, Raul? O Murilo é meu amigo de infância, poxa. Nós crescemos juntos. Eu podia esperar uma traição de qualquer um menos dele. É. Muito dissimulado, Murilo. Eu tinha percebido isso. E muito ambicioso também. Ele ia ser capaz de qualquer coisa pra subir ali dentro da Cadore. Apostou em você. Quando achou que você tava perdendo o terreno. Olha, se eu não tivesse visto ele naquele bar com a Silvia, se ele não tivesse mentindo pra mim quando eu perguntei, eu ia falar que você tava louca. Ainda bem que você abriu os olhos, meu amor. Há tempo de se defender dele. Tô com a cabeça pesada demais, Ivone. Esse aqui não sou eu. Eu sou melhor do que isso, eu te juro. Eu sei. Mas é que eu tô me sentindo tão massacrado, tão soterrado. Eu sei. A gente fica meio estúpido até, né? A gente perde o poder de raciocinar. Eu sinto isso que eu não tô conseguindo mais raciocinar direito. Que eu não consigo enxergar as coisas como realmente elas são. As suas capacidades estão todas aí, meu amor. Soterradas. Mas estão todas aí. Quando você conseguir respirar. Quando você ficar livre de todo esse peso. Aí você vai ver como as coisas vão ficar melhor. Você vai ver. E com a Silvia? Você conseguiu saber alguma coisa? Com a Silvia. Eu achei melhor conversar pessoalmente, não com o telefone. Marca um jantar com ela depois. Maia. O que é que você vai? Marinha? Para, mamadinha. Não vou a lugar algum. Eu estava... Estava olhando o Mainá cantando. Ah, meu mamadinha. Ele estava gorgeando tão bonito. Com a perna do lado de fora da janela. Ah, Maia, para olhar o Mainá, você só precisa dos dois olhos. Onde é que está o Mainá? Deve ter saído voando. Deve ter saído voando, mamadinha. Eu acho que você está um pouco agitada. Deve ser o casamento. Eu vou mandar uma criada dormir com você aqui hoje à noite. Não precisa. Mamadinha. Não precisa. Mamadinha, não. Arriba, mamadinha. Vai, vai. Entende, entende. Pronto. Arriba, vai ficar de olho em você a noite toda. Tenho medo que você levante dormindo e abra a janela outra vez. Arriba. Arriba. Tchau, tchau. Tchau.